E os rios da sonda 828, vai! Um perigo de amalhado para o braço Legenda por Sônia Ruberti 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 Eu vou te dar um grande amor Quando eu me saio E aí Eu vou te dar um grande amor Eu vou te dar um grande amor Quando eu me saio E aí Eu vou te dar um grande amor A CIDADE NO BRASIL 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 E aí